Olá, eu sou o Ricardo Lima e esse é o seu canal de notícias. Vamos estar comentando agora sobre uma notícia triste que apareceu a respeito do Bracinho. O Bracinho que já passou lá no projeto Pai Resgatando Vidas. Segundo as informações que temos, é que o Bracinho está passando por um momento muito crítico. Veja a reportagem a seguir. Ele não está mais em situação de rua, então agora é ele e Deus para lutar contra o vício dele, que também é um dos fortes, que é a cachaça. E você, qual é a sua opinião a respeito do estado na qual o Bracinho, ex-integrante do projeto Pai Resgatando Vidas, se encontra hoje? Deixe aí o seu comentário. Até mais. Fique na paz. Fique com Cristo.